Oi alunos do nono ano, hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro online e vamos dar continuidade ao conteúdo que falta finalizar esse capítulo 4 e consequentemente o livro 1. Eu falei na aula passada que na aula de hoje nós íamos dar conta da parte de curiosidade sobre radiação da página 333 e fazer a correção da atividade. Alguns alunos falaram comigo sobre as questões desse capítulo e é importante vocês saberem que no nono ano nem todo o conteúdo você vai encontrar as respostas no livro. Vocês precisam se desprender de apenas procurar a resposta no livro e fazer pesquisas também. E nessa atividade mostra muito isso, que algumas questões, principalmente do começo da atividade, pede para você fazer pesquisas e responder questões que não estão contidas no livro, certo? Que foram comentadas nos documentários, certo? Ou em sala de aula ou nas pesquisas que vocês fizeram. Então, fazendo todo esse conjunto de conteúdo, vocês conseguiriam responder essa atividade sem nenhum problema, certo? A internet está aí também para vocês fazerem esses tipos de pesquisa, certo? Que às vezes o livro não traz, certo? Como por exemplo, quando ele fala as questões do elemento radioativo do Césio, certo? Do acidente de Goiânia. No documentário que eu passei, que era do Fantástico, ele comentava sobre o acidente, certo? E alguns detalhes sobre o acidente. E no livro não traz nenhuma informação sobre esse acidente, certo? Assim, nenhuma informação detalhada sobre esse acidente. Então, era importante que vocês não se prendessem apenas ao que está no livro e também pesquisasse por conta própria, certo? Então, vamos começar a aula de hoje com o nosso roteiro, certo? Que primeiro nós vamos dar conta do conteúdo de curiosidade sobre radiação. E em seguida a gente vai fazer as correções da página 334 até a 338, certo? Lembrando que as duas últimas são as atividades que correspondem ao capítulo inteiro. E não só a parte de radiação, ok? Então, vamos lá. Curiosidades sobre radiação, certo? Algumas curiosidades são bem impactantes, ok? E algumas foram comentadas, inclusive, nos documentários. Mas outras realmente é uma surpresa. Primeira curiosidade. Todas as bandeiras colocadas na Lua ficaram brancas, graças à radiação ultravioleta do Sol e à poeira abrasiva do local. Então, essas bandeiras que foram colocadas são as bandeiras dos Estados Unidos, certo? Que foram colocadas pelos astronautas. E essa bandeira, ela ficou, como falar aqui, ela ficou branca, certo? Por quê? Porque o tecido e a tintura ficou exposta à radiação ultravioleta do Sol. E isso fez com que toda a tintura que estava no tecido da bandeira fosse perdida, certo? Outra curiosidade. Depois que o elemento rádio foi descoberto por Marie Curie, que a gente viu no documentário, que morreu em consequência dessa radiação, ele chegou a ser usado em preservativos, doces, pastas de dentes e remédios, certo? Que as pessoas não tinham total conhecimento sobre esse elemento. Um homem chegou a beber 1.400 garrafas, certo? Contendo o elemento químico rádio, antes que seu queixo caísse. Então, ele bebeu tanto do elemento, certo? Que o seu queixo caiu, ok? Uma curiosidade bem pesada aí, né? O Projeto Manhattan. Esse Projeto Manhattan, ele foi o projeto, certo, dos Estados Unidos que deu início às pesquisas e à produção das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, ok? Ele testou secretamente os efeitos da radiação em seus próprios cidadãos, incluindo a injeção de misturas radioativas em mulheres grávidas, certo? E a alimentação de farinha de aveia radioativa em crianças, ok? Então, o governo dos Estados Unidos fez isso durante a Segunda Guerra Mundial para testar os efeitos, certo, dos efeitos da radiação. Os astronautas da missão Apolo relataram ter visto fleches e faixas de luz quando fecharam os olhos. Isso foi posteriormente confirmado como sendo causado pela radiação cósmica que bombardeava suas retinas enquanto estavam fora da Terra. Então, vocês lembram lá daquele videozinho do Carbono 14, certo? Da radiação cósmica atingindo a atmosfera terrestre. Pronto. Então, a radiação cósmica também atingia a nave dos astronautas e com isso prejudicava suas retinas. Por isso que eles viam esses fleches enquanto estavam no espaço. Há um tipo de fungo dentro dos reatores de Chernobyl que prospera na radiação. Ou seja, esses fungos, eles conseguiram sobreviver, certo, aos níveis de radiação que foram emitidos no acidente de Chernobyl, certo? E, obviamente, são fungos radioativos. Dizem que os olhos de um bombeiro no desastre de Chernobyl mudaram de marrom para azul por causa da intensidade da radiação que ele recebeu. Quando uma curiosidade começa com Dizem, é importante lembrar que o Dizem foi alguém que disse, certo? Então, não literalmente isso foi comprovado, certo? Mas relatos de pessoas que sobreviveram ao acidente, certo? Disseram que os olhos desse bombeiro mudaram de cor, certo? Então, quando uma curiosidade começa com Dizem, é bom ter um pouco de cuidado. Porque foi alguém que informou, que deu essa informação sem nenhuma comprovação, certo? Fumantes recebem uma dose de radiação equivalente a cerca de 300 radiografias de tórax anualmente. Lembra que eu falei que os médicos que faziam as radiografias precisavam ficar atrás de uma parede de chumbo, certo? Por que eles precisavam ficar atrás dessa parede? Para eles não ficarem expostos aos raios-x. Ah, professor, mas a gente fica exposto ao raio-x quando vai tirar um raio-x. É isso que eu disse, ó. Nós, quando vamos tirar um raio-x, são poucos por ano, certo? Às vezes, nós nem tiramos raio-x. Eu mesmo, na minha vida, eu só tirei três raio-x, certo? Que foi quando eu machuquei a perna e duas vezes do meu maxilar, certo? Por causa do dentista. Então, foram poucos raio-x que eu tirei em toda a minha vida. Já os médicos, eles ficam expostos a esses exames todos os dias. Então, eles precisam ficar atrás do chumbo, porque você não pode ficar exposto a esse nível de radiação frequentemente. Só uma vez ou outra. Então, o que acontece? Um fumante, certo? Ele recebe cerca de 300 radiografias de tórax anualmente. Ou seja, é como se um fumante ficasse exposto a um raio-x frequentemente, certo? 300 radiografias de tórax anualmente é quase uma radiografia por dia, certo? Em virtude do isótopo radioativo polônio-210 contido na fumaça dos cigarros. Esse polônio, certo? Esse material, esse isótopo radioativo que ele fala, que contém na fumaça do cigarro, vem dos ingredientes dos fertilizantes usados no cultivo do tabaco. Então, os fertilizantes que são utilizados no cultivo do tabaco possuem o isótopo radioativo polônio. E, consequentemente, os cigarros vêm com esse tipo de radiação. Ou seja, não só o fumante se prejudica, certo? Quando está fumando, mas o fumante passivo. Ou seja, se você está próximo a uma pessoa que fuma, você também está sendo exposto a esse isótopo radioativo, certo? A esse nível de radiação. Então, se possivelmente, na sua casa tem alguém que fuma, você recebe tanta radiação quanto essa pessoa, caso você fique próximo a essa fumaça. Porque a substância, o isótopo radioativo, certo? Está na fumaça do cigarro, certo? Na fumaça do cigarro. Então, no momento que você inala a fumaça do cigarro, você está exposto a esse isótopo radioativo. Claro que, quando ele fala fumante, é um fumante frequente, ok? Isso pode ser até mais ou até menos. A usina nuclear de Chernobyl ainda está emitindo radiação. E há uma grande chance de a estrutura de contenção entrar em colapso, fazendo com que grandes quantidades de radiação se espalhem. Então, a gente também viu isso no documentário, certo? Que a usina de Chernobyl continua emitindo radiação, certo? E, justamente, a contenção pode entrar ainda em colapso e causar um outro acidente emitindo grandes quantidades de radiação. A diferença é que poucas pessoas vivem na redondeza e mesmo as pessoas que ainda são autorizadas a viver na redondeza, como a gente viu no documentário, são a quilômetros de distância da usina, certo? Então, não causaria nenhum mal às pessoas, porque elas não estão próximas às usinas. Mas, pode acontecer assim mesmo. Pronto, gente. Essas são as curiosidades, certo? Que não são tratadas na atividade. Mas, é importante a gente comentar aqui, porque eu sei que muitos de vocês gostam dessas curiosidades, assim como eu já havia falado no vídeo anterior, certo? Que eu citei alguns alunos, certo? Mas, muitos de vocês têm esses tipos de curiosidade. Então, essas curiosidades são para suprir essa necessidade de vocês. Aí, agora, a gente vai entrar na parte de atividade, certo? Então, lembrando que aquelas atividades que as respostas realmente não estão contidas no livro, era necessário você fazer uma pesquisa em livros, internet, certo? E, até mesmo, no próprio livro de vocês, na parte de semelhanças atômicas, certo? Que era logo do capítulo 2, tinha a parte de semelhanças atômicas que falava de isótopos, isóbaros e isótonos. E, também, falava sobre a perda e ganho de elétrons. Falava do cátion, dos ânions, certo? Então, isso daí, também, você poderia ter olhado aí, certo? Ter pesquisado nessa seção do capítulo 2, de semelhanças atômicas, para responder algumas questões, principalmente, essa primeira questão da atividade de agora. Pronto, gente. Aqui, na emissão, a emissão de partículas radioativas pode alterar a estrutura de um átomo, ok? Ou seja, quando um átomo é exposto a uma partícula radioativa, ele sofre alteração. Na emissão de uma partícula beta, o que acontece com a massa e com o número atômico de um elemento radioativo? Então, como eu havia dito, no capítulo 2, na parte de emissão de fusão e fissão nuclear, um pouco antes, certo, dessa seção, tem a parte de semelhanças atômicas. Então, fala de isótopos, isóbaros, certo? E fala da perda e ganho de elétrons. E tem tudo a ver com esse conteúdo daqui. Então, quando o átomo é exposto a uma emissão de partícula, a massa dele, ele não se altera. A massa não altera, certo? Por isso que tem aqui, o número de massa não sofre alteração, certo? Ela não sofre alteração nenhuma quando exposta. Já o número atômico aumenta em uma unidade, certo? Então, quando um átomo é exposto a partículas radioativas, ele não sofre alteração na sua massa, mas o seu número atômico aumenta em uma unidade. E lembrando que o número atômico está se referindo ao número de prótons, certo? Do seu núcleo. Então, o número de massa não sofre alteração e o número atômico aumenta em uma unidade, ok? Segunda questão. O cloreto de talho é usado para diagnosticar o funcionamento do coração. Seu isótopo radioativo é o TI-201 e tem a meia-vida, isso é importante, certo? Sempre que ele diz meia-vida e tem meia-vida de aproximadamente três dias. Então, a meia-vida dele dura três dias. O que isso quer dizer? Que a cada três dias, metade da massa desse isótopo radioativo vai ser dissipada, certo? Então, o carbono-14, como a gente viu no capítulo, ele tem uma meia-vida de 5.800 anos. Mas nem todo isótopo tem essa quantidade enorme de meia-vida. Então, por exemplo, esse daqui tem a meia-vida de três dias. Ou seja, a cada três dias, a sua massa cai pela metade, ok? Isso é o que a gente aprendeu sobre o tempo de meia-vida. Em um hospital, há 20 gramas, isso também é importante, desse elemento radioativo. Ou seja, esse elemento radioativo, esse isótopo radioativo, certo? Que tem meia-vida de três dias, posso estar com 20 gramas, certo? A sua massa de 20 gramas. Depois de nove dias, ou seja, se passaram nove dias, qual será a massa desse isótopo em gramas? Então, ele quer saber qual é a massa dele, sabendo do seu tempo de decomposição, do seu tempo de meia-vida. Então, prestem bem atenção, gente. Aqui, eu tenho nove dias, certo? Nove dias é o total de dias que o isótopo estava, que ele quer saber a massa do isótopo. Então, se passaram nove dias. A cada três dias, a cada três dias, é um tempo, é uma meia-vida, certo? Então, a gente quer saber quantas meias-vidas esse isótopo foi submetido. Então, se eram nove dias, certo? E a cada três dias, era meia-vida. Então, nove dividido por três. Nove dividido por três é três. Isso quer dizer que esse isótopo teve três meias-vidas, ok? Três meias-vidas. E aí, vocês têm que lembrar lá daquela tabela que eu fiz do carbono 14. A cada meia-vida, a massa cai pela metade, certo? A massa cai pela metade. Então, começou, a massa começou com 20 gramas. Ela começou com 20 gramas. E aí, o que aconteceu? Se passaram três dias, certo? Se passaram três dias. Quando se passou três dias, essa massa aqui caiu pela metade. Qual é a metade de 20? A metade de 20 é 10, certo? Metade de 20 é 10. E aí, o isótopo ficou com 10 gramas. Só que, vê só. Se passaram só três dias. Três dias é a primeira meia-vida. E quantas meia-vidas a questão está pedindo? A questão está pedindo três meias-vidas, ok? Essa é a primeira. Aí, a segunda meia-vida se passaram mais três dias. Ou seja, se passaram seis dias, ok? Se passaram mais três dias, então se passaram seis dias. Então, a massa caiu de novo pela metade. Então, essas 10 gramas se tornou 10 dividido por 2, 5 gramas. Então, vê só. Depois de seis dias, o isótopo que tinha 20 gramas, começou a ter agora 5 gramas. Porque ele caiu pela metade duas vezes. Só que, o tempo de meias-vidas, certo? São três. E aqui, a gente só colocou duas meias-vidas. Essa é a primeira meia-vida. Essa é a segunda meia-vida. Agora, falta a terceira meia-vida. Ou seja, se passaram três dias, se passaram seis dias, e agora se passaram nove dias. Porque se passou mais três. Três, mais três, mais três, nove. E aí, novamente, essa massa aqui caiu pela metade. A metade de 5 é 2,5. Isso quer dizer que, no último dia, certo? No nono dia, o isótopo de 20 gramas possuía apenas 4,5 gramas. Ok? Então, essa daqui é a resposta. Professor, e por que o senhor fez essa divisão aqui? E esse três serviu de quê? Esse três é para saber quantas meias-vidas a gente vai ter que colocar. Para saber quantas vezes a gente vai ter que dividir pela metade a quantidade total de gramas, certo? Então, a gente dividiu essa grama aqui quantas vezes? Três vezes, ó. Uma, que foi 20 dividido por 2, que deu 10. Duas, que foi 10 dividido por 5. 10 dividido por 2, que deu 5. E a terceira vez, que foi 5 dividido por 2, que deu 2,5. Certo? Então, essa quantidade aqui é quantas meias-vidas a questão está pedindo que a gente utilize para dar a resposta final, que é a quantidade de gramas. Então, esse isótopo radioativo, no seu nono dia, estará com 2,5 gramas. Ok? Então, essa daqui é a resposta da segunda questão. Vamos para a terceira. A gente viu isso, certo? Em um documentário. Armazenado em um aparelho hospitalar abandonado, esse isótopo radioativo tem meia-vida, importante isso, tem meia-vida de 30 anos, em média, e emite partículas beta no seu processo de decaimento. Sobre esse assunto, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Ok? Então, vamos lá. Primeira. A partícula beta, a partícula beta possui um poder de penetração mais alto quando comparada com as emissões alfa e gama. Isso está errado, certo? Ela tem, sim, uma penetração mais alta do que a alfa, mas ela não tem uma penetração mais alta do que a gama, certo? A partícula gama, a partícula gama é a partícula que possui a maior penetração. Então, essa alternativa aqui está falsa, porque ela não tem um nível de penetração maior do que a gama. Ok? Segunda. A emissão de partículas beta pelo átomo do césio-137 formará um átomo de bário-137. Isso daqui continha no documentário, certo? Que falava dessa formação da partícula césio para o bário. Então, essa daqui é uma alternativa verdadeira. Vocês poderiam estar pesquisando isso também. O césio-137 é um isótopo radioativo por ter um núcleo atômico instável. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque todo isótopo radioativo possui um núcleo atômico instável, que é justamente isso que o faz emitir radiação. Então, um isótopo radioativo, ele tem um núcleo estável e ele vai emitir radiação até o seu núcleo se estabilizar. Ok? Então, isso daqui é verdadeiro. Isso daqui tinha no livro de vocês. O acidente de Goiânia foi provocado pela fusão nuclear do césio-137, que liberou uma enorme quantidade de energia. Não é uma fusão nuclear, certo? A fusão nuclear é aquilo que quando é o fenômeno que a gente estudou, certo? Quando a gente estava estudando a formação das estrelas, certo? O que acontece no interior das estrelas. A transformação é quando o núcleo atômico é alterado, certo? E aí causa esse evento que é a fusão nuclear. Então, isso daqui é falso, certo? Está relacionado a outro tipo de evento. Então, dessas questões aqui, a única que você realmente precisaria pesquisar, certo? Era a que realmente não tinha no livro, no caso, era essa da emissão de uma partícula beta. Mas as outras estavam contidas no livro, mas nem todas, certo? Como exemplo dessa última aqui, não estava contida nesse capítulo. Beleza? Era só você ir no capítulo que falava de fusão nuclear para você ver que esse acidente não está relacionado à fusão nuclear. Beleza? O Brasil é um grande produtor de radioisótopos usados na medicina para diagnóstico e tratamento de doenças. Um exemplo desses radioisótopos é o fósforo 32, aplicado no tratamento de problemas vasculares. O decaimento desse elemento radioativo forma o enxofre 32. A senhora é a alternativa que corresponde à partícula emitida no decaimento do fósforo 32. Então, gente, a gente sabe aqui que a gente não está estudando por eliminação nem nêutrons, nem prótons, certo? Isso foi do capítulo anterior. As partículas que nós estamos estudando são as partículas beta, as partículas alfa e as partículas gama, que aqui ele coloca como raio-x, certo? Só que os raio-x foi o nome dado às partículas gamas. Então, a gente também não vai utilizar ele. Então, a gente fica entre as partículas beta e alfa. E quando a gente está falando, certo, de isótopos radioativos para a medicina, a gente sabe que precisa de uma partícula que tenha um nível de penetração alto, ok? Então, esse nível de penetração, como a gente tinha visto, a gente estava falando das partículas ou beta ou alfa, o nível de penetração da partícula beta é maior do que o nível de penetração das partículas alfas. Então, a alternativa que corresponde à partícula emitida do decaimento do fósforo, certo? Utilizado nesses tratamentos de doenças, é a partícula beta, certo? Letra B, partículas beta. Vamos para a terceira questão. Pronto, terceira questão. A investigação de tumores de cérebro é realizada pelo uso do isótopo radioativo do COBRE-64. O tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida, lembra que é bem importante quando fala tempo de meia-vida, desse elemento radioativo, é de aproximadamente 13 horas. Conforme as informações anteriores e o seu conhecimento sobre o assunto, responda, após dois dias e 17 horas, qual será a massa restante do COBRE em gramas, se sua massa inicial era de 64 gramas, certo? Então, essa terceira questão é semelhante à segunda questão da página 334, ok? Onde a gente vai ter que descobrir qual é a massa dela ao final do seu tempo. Então, vamos lá. O tempo de meia-vida é de 13 horas, ok? Ok. Ele quer saber após dois dias e 17 horas. Só que vê, se o tempo de meia-vida está sendo dado em horas, e a vida dele está sendo dada em dias, a gente tem que transformar dias em horas. A gente sabe que um dia tem 24 horas, então dois dias tem 48 horas. E aí, ó, 48, que são os dois dias, mais 17. Isso vai nos dar um total de 65 horas, ok? Então, ele quer saber quantas gramas esse isótopo radioativo tem após 65 horas, ok? 65 horas. Então, ó, lembrando da questão anterior, se o total da vida dele é de 65 horas, certo? E o tempo de meia-vida é de 13 horas, a gente vai fazer, ó, 65 dividido por 13, que dá um total de 5 vidas, certo? 5 meias-vidas. É isso que a gente... Meias-vidas. É isso que a gente estava tentando descobrir. Então, esse isótopo, certo? O cobre, que está falando aqui, ele vai passar por 5 meias-vidas. Então, a gente vai ter que dividir essa massa pela metade 5 vezes, ok? Então, vamos lá. A massa inicial, certo? Era de 64. Era de 64. Se passaram 13 dias. Se passaram 13 dias. Ou seja, se se passaram 13 dias, esse tempo aqui caiu pela... Essa massa caiu pela metade. 64 dividido por 2 é 32, ok? 32 gramas. E aí, o que é que aconteceu? Se passaram mais 13 dias. Certo? Se passaram mais 13 dias. E aí, o que é que vai acontecer com essa massa? Ela vai cair pela metade de novo. Então, a gente vai dividir por 2. 32 dividido por 2, 16. O que é que aconteceu novamente? Mais... Se passaram mais 13 dias. Certo? Professor, como é que o senhor sabe que ainda está se passando os dias? Ó, vai se passar 5 vezes. Então, a gente vai colocar 5 setinhas dessa. Cada setinha representando uma meia-vida. Certo? Então, o que é que vai acontecer com essa massa de 16 gramas? Vai cair pela metade também. Então, aí vai passar 13 dias e ela vai cair pela metade e vai ficar com 8 gramas. E aí, vai se passar mais 13 dias. Certo? E ó, só pra gente verificar. 13 mais 13, 26. 26 mais 13, 39. 39 mais 13, 50, 52. Certo? Então, ainda não chegou nos 65 dias. A gente está no dia 52. Então, ó, vai cair novamente pela metade. Então, de 8 gramas vai pra 4 gramas. E, finalmente, chega no sextuagésimo... Eita, que essa palavra quase não sai. Sextuagésimo quinto dia. Certo? Ou seja, no dia 65. E aí, vai cair pela metade novamente, ficando apenas com 2 gramas. Então, ó, qual será a massa restante de cobre em gramas? Se sua massa inicial era de 64, então a massa final desse cobre vai ser de 2 gramas. Certo? A massa inicial dele era 64 gramas. Depois de 65 dias, ou seja, depois de 5 meias-vidas, ele ficou apenas com 2 gramas. Ok? Se eu estiver indo rápido demais, gente, pode voltar um pouquinho a aula, assistir novamente. Certo? A aula está gravada aí pra isso. Pronto. Primeira questão. Certo? A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 watts. Por recomendação do ANSI e 3E, foram estipulados limites para exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento dessa recomendação, valem os conselhos segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido. Usar fones de ouvido para as chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo VivaVoz ou com dispositivos Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade de radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumentada. Por isso, afastar o aparelho reduz os riscos. Lembra daquele vídeo que eu mostrei do experimento onde o rapaz tem um elemento radioativo e ele vai afastando do medidor de radiação e aí a radiação vai diminuindo. Porque a distância é inversamente proporcional à quantidade de radiação. Quanto mais longe está a radiação, quanto maior a distância, menor é a radiação. Quanto mais próximo está o elemento radioativo, mais próximo, quanto menor a distância, maior é o nível de radiação. Então, afastar o celular do ouvido, não ficar com o celular encostado ou próximo ao corpo é uma medida de prevenção para os níveis de radiação. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar de forma mais eficiente, certo? Fones de ouvido com o aparelho na mão, não, certo? Porque aqui ele está justamente dizendo que o contato com o aparelho no momento em que você faz uma ligação não é recomendado. Fones de ouvido com o aparelho no bolso da calça, o bolso da calça, gente, também está em contato com o nosso corpo. Então, também não é a recomendação. Fones Bluetooth com o aparelho no bolso da camisa, o bolso da camisa está próximo ao peito. Então, também não é interessante porque está muito próximo e aí os níveis de radiação são maiores. O aparelho mantido à distância do ouvido, segurado pela mão. Não adianta você estar com o aparelho longe do seu ouvido, mas segurando ele com a sua mão. De qualquer jeito, ele está em contato com o seu corpo. Então, de qualquer forma, você está sendo exposto à radiação. O sistema de viva voz com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Então, a letra é a correta. Por quê? Com o viva voz ligado e o aparelho numa mesa, você não está em contato com ele. Então, você pode fazer uma ligação. O aparelho vai receber as ondas eletromagnéticas, mas você não vai estar em contato direto com ele. Você vai estar distante. Então, o nível de radiação emitido é menor, certo? Por exemplo, eu estou aqui com uma TV ligada na minha cara para iluminar o meu rosto. O nível de radiação que está sendo emitido por essa TV é muito alto. Provavelmente, aqui eu estou sendo exposto a um nível de radiação muito alto, certo? E aí, isso é tudo culpa de vocês, ok? Estou brincando. Culpa do coronavírus, ok? Então, vamos para a próxima aula. Aula não, né? Questão. Me perdi aqui. O decaimento radioativo do carbono-14 é de primeira ordem e sua meia-vida é de 5.800 anos. Certo? Isso é o que a gente viu nas aulas. Enquanto uma planta ou um animal estão vivos, eles apresentam uma proporção constante de carbono-14 em relação ao carbono-12, certo? O carbono-14 é justamente o isótopo radioativo, certo? Que tem no corpo dos seres humanos e dos seres vivos no geral. E essa quantidade, ela fica constante no nosso corpo. Quando o organismo morre, a proporção do carbono-14 cresce com o resultado do decaimento radioativo. E a idade do organismo pode ser determinada se a proporção do carbono-14 remanescente for medida. Considere que a proporção de carbono-14 em um pedaço de madeira atingido foi determinada sendo um quarto daquela em árvores vivas. Qual a idade da madeira? Gente, eu falei para vocês sobre o carbono-14. Se vocês voltarem a aula um pouquinho, vocês vão ver lá que no tempo de meia-vida, quando se trata de um quarto, um quarto, ele está se referindo a duas meias-vidas, certo? Um quarto é duas meias-vidas. Meias-vidas. Por que um quarto? Porque está dividindo duas vezes por dois, certo? Então, um quarto é referente a duas meias-vidas. Então, se uma meia-vida do carbono equivale a 5.800, duas meias-vidas é 5.800 mais 5.800, certo? Isso é uma meia-vida, isso é outra meia-vida. E aí, a gente faz a soma, 0, 0, 8 mais 8, 16, sobe 1, 1 mais 5, mais 5, 11. 11.600 anos, então é letra E, ok? Então, essa informação aqui, um quarto, era muito importante para você saber quantas meias-vidas tinha esse pedaço de madeira. Um quarto é duas meias-vidas, certo? Ó, um meio é uma meia-vida, um quarto, duas meias-vidas, um oitavo, três meias-vidas, um dezesseisavos, quatro meias-vidas, certo? É difícil falar meias-vidas, porque os dois têm essa. Então, é assim que a gente descobre o tempo de meia-vida do carbono, certo? Já tinha sido exemplificado antes. Para terminar essa parte de radioatividade, certo? O que é radioatividade? Vocês podem pausar, certo? E irem acompanhando minha leitura. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos instáveis têm de se transformar em outros, com a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas de seus núcleos. Isso ocorre com elementos como urânio, césio, polônio, rádio, entre outros. Logo, a radioatividade consiste na capacidade que alguns átomos têm de emitir radiação, seja na forma de partículas em altíssimas velocidades, seja na forma de energia, ok? Carbono 14. Qual a meia-vida do carbono 14? O carbono 14 tem sua massa reduzida pela metade depois de passados cerca de 5.740 anos. Na outra questão, falou 5.800, mas era arredondando, certo? Ou seja, sua massa diminui 50% após mais 5.740 anos. A massa diminui mais 50%, restando 25% da massa inicial. E assim sucessivamente para 12,5%, 6,25% e etc. Também naquela parte da aula, eu mostro a tabelinha mostrando o decaimento do tempo de meia-vida do carbono 14, ok? Finalizando essa parte de radiação, a gente vai agora para o resumo da atividade do capítulo, do capítulo, do livro 1 inteiro, certo? Começando lá dos planetas, passando pela formação das estrelas, certo? Até chegar em radioatividade. A seguir, a figura representa o Sol e os planetas que compõem o sistema solar. Nessa figura, com relação ao tamanho dos astros, Sol, asteroides e planetas e as distâncias entre as órbitas, pode-se afirmar que a escala não é considerada, só é considerada nos tamanhos dos planetas, só é considerada nas distâncias entre os planetas, é considerada em todas as medidas. Gente, só é considerada nos tamanhos dos planetas, não é possível, porque aqui eu tenho esse planeta e tenho o Sol. E esses planetas são muito menores do que o Sol, certo? Então, essa proporção aqui não é considerada de tamanhos de planeta, só é considerada nas distâncias entre os planetas. Também não, certo? Porque aqui a distância de Noturno e Urano está quase a mesma de Urano e Saturno, e é muito maior, ok? Sem falar nessas distâncias aqui entre a Terra, Vênus e Marte, que está muito próximo. É considerada em todas as medidas. Também não, né? Se a gente já acabou de dizer que alguns não são, então a letra A não é considerada, certo? Isso é só uma ilustração. Segunda questão, o Sistema Solar é composto de diferentes corpos celestes. Assinale as alternativas que indiquem aqueles que são encontrados dentro do nosso Sistema Solar, ok? Os planetas Urano e Neturno, sim, certo? Dentro do nosso Sistema Solar. As estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, não, certo? Não está no nosso Sistema Solar. Está na Via Láctea, mas não está no nosso Sistema Solar. Os satélites Phobos, Europa, Ganymedes, Lô... Lô não, Iô, desculpa. Calixto e Titã. Sim, certo? Certo? Esses satélites daqui são as luas que a gente tinha visto antes. A Nebulosa e a constelação de Ório, onde se localizam as estrelas denominadas Três Marias. Não, certo? Gente, ó, no Sistema Solar só tem uma estrela e ela é o Sol. Então, ó, as estrelas da constelação, Nebulosa, Galáxias de Andrômeda, já está dizendo outra galáxia. Então, sempre que falar estrela, não está no nosso Sistema Solar, porque o nosso Sistema Solar só tem uma estrela, que é o Sol, certo? Então, não faz sentido falar de outras estrelas no nosso Sistema Solar. O Cinturão de Asteroides está localizado entre as órbitas de quais planetas? A primeira aqui já diz tudo, certo? Marte e Júpiter, ok? Essa quarta aqui também é fácil. De acordo com a classificação oficial dos planetas, observe as duas colunas e faça as devidas associações. Um, planetas, dois, planetas anões. Obviamente, os planetas são os planetas do nosso Sistema Solar. Então, ó, Terra, planeta. Mercúrio, planeta. Plutão, planeta não. Antes era considerado um planeta e parou de ser. Marte, planeta. Ceres, planeta não. Júpiter, planeta. Éris, planeta não. Maqui, maqui, certo? Ou make, make, se for falar em inglês. Make, make. Então, make, make. Então, planeta não, certo? E aqui o que está escondido é urânio. E aí é... É urânio? Urano, certo? Falei tanto de radioatividade que estou falando urânio. Urano, certo? Então, também é um planeta, ok? Próxima questão. Então, quais são as luas do Sistema Solar que, conforme cientistas, têm o maior potencial para desenvolverem formas de vida? Então, a gente tem aqui, ó, Titã, Europa e Encélado, certo? Essa questão tinha uma questão semelhante a essa no capítulo 3, ok? Qual o planeta mais próximo do Sol? O planeta mais próximo do Sol, certo? É o Mercúrio. Qual o nome do segundo maior planeta do nosso Sistema Solar? Lembrando, tá? É o segundo maior. Então, o segundo maior é Saturno. Qual é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar? Essa é aquela questão pegadinha, certo? Que sempre confunde vocês. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, mas ele não é o mais quente. Qual é o mais quente? Vênus, certo? Por que é Vênus? Por causa da sua atmosfera. A temperatura do planeta não depende apenas da distância para o Sol. Claro que isso influencia. Mas a sua atmosfera faz com que o planeta retenha calor, certo? Ou emita calor também. E Vênus retém muito calor por causa da sua atmosfera. Energia, certo? A energia solar. Então, ele é o planeta mais quente, porque ele retém mais calor. Que planeta é famoso por seu grande ponto vermelho? O grande ponto vermelho, certo? Nas imagens de telescópio, que é um planeta meio marrom, mas tem uma grande mancha vermelha. É o planeta Júpiter. Certo? O planeta Júpiter. Qual é o nome do mais famoso telescópio espacial? A gente falou muito esse nome na aula, certo? É o telescópio Hubble. Hubble. 11. Os elementos químicos são caracterizados por algumas propriedades, tais como massa atômica e número atômico. Os átomos que apresentam o mesmo número atômico, porém massas diferentes, são denominados... Lembra? Isso daqui foi o que eu falei. Semelhança entre átomos, certo? Do capítulo 2 que a gente estudou. Então, quando o número atômico, quando tem o mesmo número atômico, mas as massas são diferentes, então isso é um isótopo, certo? São os isótopos. Quais materiais a seguir podem ser utilizados para proteção em um exame de raio-x? Papel? Não. O raio-x atravessa. Borracha? Não. Atravessa também. Madeira? Também não. Atravessa. Chumbo? A gente sabe que é esse, certo? Eu falei várias vezes, tem no livro e também tem naquele videozinho sobre o descobrimento do raio-x. E por último, seria vidro comum? Também não, ok? São materiais com pouca densidade. O mais denso que tem aqui é o chumbo, certo? Próximo. Uma das reações nucleares consiste na interação entre dois átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio e liberando certa quantidade de energia. Tal reação refere-se a... Gente, lembra que eu falei sobre a diferença de fissão e fusão nuclear? Peraí que... A luz aqui apagou. Lembra que eu falei da diferença de fissão e fusão nuclear? Certo? A gente falou, inclusive, nessa correção. Então, quando tem uma interação entre dois átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio e liberando certa quantidade, certo? Eu tenho dois átomos de uma substância formando um átomo de... Dois átomos de um elemento formando um átomo de outro elemento, certo? Então, isso é a fusão nuclear, que é o que acontece dentro das estrelas, ok? Em uma aplicação industrial, foram inseridas amostras de um isótopo radioativo no interior de um tubulão... Quase que não sai. De uma tubulação de esgoto. A detecção de emissões radioativas em alguns outros pontos de tubulação indica a integridade da estrutura e dos materiais que compõem a tubulação, não, certo? Isso daqui, gente, lembra? Estava logo no quarto capítulo, quando ele falava sobre aplicação da radioatividade na indústria, certo? Ele falava sobre isso. Um efeito natural, uma vez que todo isótopo emite radiação, também não, certo? Uma reação química ocorrida entre o isótopo e o material no interior da tubulação, não. Uma indicação da má qualidade do isótopo radioativo utilizado no processo, também não. Então, a gente sabe que por eliminação seria a letra E, certo? Está cortado aqui no vídeo, então eu vou ler aqui no livro. Vazamentos em todos os pontos nos quais foram detectadas emissões, correto, certo? Esse isótopo radioativo que é inserido nessa tubulação é para identificar esses vazamentos, ok? Então, gente, com isso a gente encerra a nossa aula, certo? O nosso capítulo 4 e o nosso livro 1, certo? Então, todo o livro 1 foi visto. Então, o que é que vai acontecer? A partir da próxima semana, eu vou preparar para vocês um material não só de revisão dos dois últimos capítulos, porque é o conteúdo da próxima diagnose, certo? Como alguns conteúdos de química e física que vão vir nos próximos assuntos dos próximos livros, que eu acho necessário, certo? E fundamental para acrescentar no conhecimento de vocês, além do que a gente viu no livro 1, ok? Então, eu espero que tenham gostado desse capítulo, espero que tenham gostado desse livro 1, certo? Foi um livro onde a gente conversou bastante, teorizou bastante, certo? Deu várias curiosidades, permitiu que a gente fizesse isso. Então, eu agradeço a vocês a atenção e até a próxima aula, certo? Não esqueçam de comentar presente ou enviar dúvidas. Tchau!